Também, aqui em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, onde está o Lucas Martins. Já tem matéria. Esse cara aí, ó, ele entrou na casa pra separar uma briga. Saiu da casa e foi visto ali pela polícia. A polícia ainda tentando entender aquela cena, falou, pô, o cara tá jogando pedra na gente, vai acertar uma pedrada dessa aqui, vamos inutilizar o cara. Veja que o policial vai dar um tiro na perna do sujeito, ó. Ó, acompanhe o diálogo. O Lucas tá lá, viu? O Lucas tá em frente a essa casa aí, ó. Ó, pedrado, ó. Acertou. Nessa de acertar, uma veia importante foi cortada pelo tiro e o cara morreu ali esgotado, morreu em alguns minutos. Pisque o Lucas Martins em frente a essa casa, inclusive pra daqui a pouco reforçar pra gente, mostrar novamente os disparos ali que acertaram aquele portão. Mas antes do Lucas, roda a matéria dele próprio, por favor. Quando a polícia chega, o homem tá transtornado. Ele tá dentro da casa e sai. Vai pra cima dos policiais que sacam a arma e dão ordem pra que ele levante as mãos. Na casa do lado, bastante gente assiste a cena. Quem grava tá do outro lado da rua. Veja que o homem pega pedras e diz que vai jogar contra os PMs. O suspeito é alertado que se não se entregar, tiros serão disparados. Mas ele resolve atacar. E é baleado. São dois tiros até que ele caia. Os dois numa das pernas. Um dos policiais aciona o socorro imediatamente. Mas Samuel Lisboa Barroso, de 28 anos, foi atingido na veia femoral. Perdeu sangue rapidamente e morreu antes da ambulância chegar. Eu escutei só os tiros. A gente assusta, né? Minha menina pequenininha também se assustou. Minha bebê que tem aqui. Deus me livre. E quem imagina, né, que vai acontecer isso? Aqui neste imóvel, Joel, que pertence à mãe do Samuel, são várias casas de aluguel. Tem a casa aqui de cima e lá pra baixo são várias casas. Numa delas estava acontecendo uma briga de casal. A gente não sabe se havia agressão naquele momento. Mas o Samuel interveio e no meio da confusão acabou esfaqueando o homem. Ele ficou transtornado, Joel. Veio aqui pra fora com a faca na mão e começou a ameaçar pessoas, jogar pedras em outras residências e ameaçar vizinhos. Foi neste momento que a polícia foi acionada. Ele só estava andando pra lá e pra cá com a faca aí, a pedra na mão e tacando nos portões dos outros. Um tiro entrou pelo portão e atingiu a parede. Por muito pouco não foi pra dentro, justamente da barbearia. A polícia já foi chamada várias vezes por causa da agressividade do homem, principalmente contra a mãe. Numa dessas ocasiões, ele teria ameaçado PMs com uma faca. Olha como são as coisas. O cara que inicialmente nós imaginamos que poderia ser um herói, porque ele entrou na casa pra separar a briga, era um cara problemático. Inclusive que, como o Lucas disse agora no final da reportagem, já chamaram a polícia várias vezes por ele, porque ele teria agredido até mesmo a mãe. Ou seja, um sujeito perigoso, problemático aí na região, tão problemático que recebeu a polícia do jeito que vocês viram. Metendo pedra na polícia. Ô Lucas, depois que você fechou a matéria, pintou alguma atualização, alguma novidade, alguma mudança de curso ou não? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Ele entrou na casa lá pra partar a briga, recebeu a polícia na pedrada e o policial teve que revidar. O policial ali, pelo que eu entendi, não atirou pra matar o cara. Senão teria atirado no tronco, alguma coisa no tórax, alguma coisa assim. O policial atirou na perna, nitidamente ali pra inutilizá-lo, só que acabou acertando uma veia ali, né? É o risco que quem corre, é um risco que um cidadão que joga pedra na polícia corre, né? Você joga pedra na polícia, pode pintar alguma outra coisa de lá pra cá. A melhor coisa é não fazer nada, né? E não é indicado jogar pedra na polícia. Vamos falar a verdade, né, Lucas? Com absoluta certeza. O policial não vai ficar esperando a pedra chegar. O policial tem a obrigação de atirar num caso como esse. Atirou na perna, infelizmente acertou a femoral desse rapaz. A atualização que a gente tem é o seguinte, a briga que estava acontecendo parece que não teve nenhuma agressão. Ele se incomodou com os gritos do casal, interveio, o rapaz que estava brigando com a esposa estava nervoso. Eles começaram a brigar, essa briga foi aumentando o tom até que ele pegou uma faca e atacou esse rapaz. Atingiu a perna dele e depois veio pra rua transtornado, viu, Joel? Ameaçava todo mundo, andava com a faca pra lá e pra cá e atirava pedras, inclusive, em outros imóveis. Entendi. Agora está bem mais compreensível, né, Lucas?